Não Juliette estava no quarto e percebeu que o Rodolfo está muito sem graça e não quer olhar na cara dela Ela também fica sem graça e tenta ignorá-lo Mas Juliette não consegue, vai lá, conversa com ele, abraça e deita no colo dele Depois ela volta e volta a conversar e diz Eu não estou conseguindo olhar no seu olho ainda, mas é porque tudo aconteceu Eu não esperava esse voto, a gente tinha combinado E por enquanto ela não consegue olhar no olho dele Mas está tudo certo, está tudo bem, ela entendeu E que ela está chateada com todos um pouco, magoada com todos na casa E que ela quer o bem dele e que tudo dê certo E que Deus sabe do futuro dele, se for para ele ficar, ele vai ficar E se for para ele sair, ele vai sair Mas ela foi lá, abraçou ele, muito fofa, educada, deitou no colo dele, fez um carinho na mão dele E ele realmente se arrependeu do voto que deu em Juliette Porque a Juliette é uma pessoa bacana E no final dessa tarde, a Sarah e Gil não tiraram o nome de Juliette E no próximo paredão, possa ser que vai vir outro paredão falso Porque a Juliette vai estar com certeza Então vamos ficar atentos no BBB Porque pode sim ter outro, um segundo paredão falso Então se você gostou, já vai deixando aquele super like Comenta aqui embaixo E corre lá nos nossos outros vídeos para assistir Se você não viu, corra lá e assista